O fato da gente ter se classificado, primeiro que o nosso adversário, já que o Atlético jogou na terça e Fortaleza e estudiantes, quase falei independente, estudiantes jogam na quinta, faz a gente pensar mais à frente, faz a gente imaginar algumas situações. E eu acho que a gente está num momento muito importante da temporada, que é essa janela de meio de ano, é uma janela muito forte no futebol europeu, que é a janela de começo de temporada lá, então algumas saídas podem acontecer no futebol brasileiro, a gente já viu por exemplo o Fluminense perder o Luiz Henrique, que é um dos seus principais jogadores, outras negociações podem acontecer também. O próprio Atlético naturalmente é um alvo de clubes europeus, mas a informação que eu tenho pelo menos aqui, o nosso principal jogador que já recebeu sondagem, já recebeu propostas que é o Abner, deve continuar, então a tendência é uma manutenção da maioria do elenco, o Vitinho, ele também já conseguiu sua extensão de contrato até o meio da temporada que vem, existe toda a indefinição em relação a Pedro Rocha, então vai ser muito mais uma janela pensando em chegadas para o Atlético, do que propriamente dito uma janela pensando em saídas, e olhando isso, eu acho que a gente consegue já imaginar o time daqui a um mês, o time daqui a um mês é basicamente o time que vai disputar as quartas de final da Libertadores, onde o Atlético tem sonho de chegar nessa semifinal e avançando de fase, avançando de fase, avançando de fase, e esse time que chegou até aqui é um time muito forte, eu acho inegável, se você ver a escalação do Atlético, você pode ter não gostado da atuação contra o Libertadores, mas eu acho que é inegavelmente um time muito forte, e eu acho importante a gente entender o perfil dessa equipe, é uma equipe muito jovem, é uma equipe que beleza, chegou até aqui, mas daqui para frente, eles encontrarem as principais referências desse elenco, vai ser positivo, pensando em experiência, pensando em bagagem, pensando no peso que você tem no momento mais decisivo, sabe? Por isso que a gente vai falar de alguns personagens que podem retornar à equipe, personagens mais pesados, personagens mais relevantes, personagens mais experientes, e somar o Atlético, já nesse confronto contra a Estúdio Anderson Fortaleza, na sequência da temporada, envolvendo o Campeonato Brasileiro, na sequência da temporada, envolvendo o Copa do Brasil, show de bola? Então deixa o like, se inscreve no canal, a gente conseguiu bater 17 mil inscritos, e a gente quer alcançar os 20 mil até o final da temporada, é uma meta real que eu tenho, a gente tem mais ou menos 4 meses para bater mais 3 mil inscritos, será que vai ser possível? Tomara que sim, a temporada acaba antes, né? Isso é até um fator para a gente levar em consideração no nosso papo, tem Copa do Mundo ainda na temporada, então, assim, a sequência de jogos vai ser mais intensa, os jogos decisivos vão ser um atrás do outro, então você ter um elenco mais vasto, e com esses jogadores mais cascudos, vai ser importante. Vou mandar um salve para os nossos patrocinadores também, Evolução Piso, United Gym, KTO, lembra gente, na KTO, os melhores mercados, as melhores odds, eu sei que está pintando casa de aposta em cada esquina, mas aposta onde tem credibilidade, aposta onde tem os especialistas, a galera que realmente apoia os produtores independentes e tem toda a condição de te apresentar os melhores caminhos para você lucrar. Mandar um salve também para Furlan Sports, que possibilitou essa parceria, beleza? Mas seguinte, vamos começar a falar sobre o Fernandinho, vai, o Fernandinho é uma grande contratação da temporada do Atlético, né? Uma temporada de grandes contratações e mesmo assim o Fernandinho consegue se sobressair nesse sentido. Estou numa expectativa muito grande, estou numa expectativa muito grande pelo nível de competitividade que o Fernandinho vem disputando, campeão da Premier League, semifinalista de Liga dos Campeões da Europa, e eu acho que o Fernandinho vai trazer exatamente o que esse time precisa, de mentalidade vencedora e de capacidade de disputa, de entendimento e maturidade para jogos decisivos. O próprio jogo do Manchester City contra a Aston Villa, o West Ham, acho que foi a Aston Villa, que sacramentou o título da Premier League, foi um jogo onde o Aston Villa consegue uma vantagem, e o City tem uma maturidade muito grande para ir construindo esse resultado, e ao mesmo tempo também que o City perde o jogo para o Real Madrid no momento ali muito rápido da partida. Então tudo isso que o Fernandinho vai trazer para o vestiário, para o trato com esses jovens jogadores, vai ser fundamental, sabe? É o cara que eu acho que é o grande reforço da temporada do futebol brasileiro, sendo bem sincero com vocês, gente, ele não estava em qualquer clube. Isso que eu acho que a gente precisa se situar em relação ao Fernandinho, ele estava no Manchester City, e hoje o Manchester City é top 3 do futebol mundial. Então assim, o vestiário não tem nem o que falar. Tecnicamente, acho que agrega muito você ter um volante que saiba ditar mais o ritmo do jogo. A gente sentiu quanto a Libertar, como os volantes têm importância para a partida, né? Quando você tem seus volantes entregando abaixo, eu acho que você tem naturalmente seu nível de competitividade menor. O Fernandinho é um cara que, até entregando menos do que a gente espera, eu já acho que é um nível muito maior do que se vê no futebol brasileiro, né? É um cara que consegue ser esse primeiro volante, receber essa bola de costas da defesa, girar e ver o jogo de frente. E o Fernandinho tem uma percepção muito boa, até pelo histórico que ele já teve de ser um meia mais à frente, de olhar esse jogo, encontrar boas soluções em passes longos, em passes mais curtos, em inversões, sabe? Tirando o jogo da pressão. Então, acho que o Fernandinho vai agregar muito nesse sentido. Marcanto também é um cara que tem um vigor físico e um posicionamento muito interessante. Então, ah, o Fernandinho vai jogar com o Goumoura, o Fernandinho vai jogar com o Christian, o Fernandinho vai jogar com o Eric, enfim, não importa. A gente só precisa saber que alguém vai jogar com o Fernandinho e, naturalmente, esse alguém vai ser potencializado, sabe? Porque quem jogar ao lado do Fernandinho vai ter um mestre ali do lado, um cara que vai agregar muito para esse jovem jogador. Já, outro nome que eu queria trazer aqui é o Thiago Heleno. Talvez o jogador que é torcido do Atlético tenha mais ansiedade do retorno, porque a gente viu muito pouco do Thiago nessa temporada, né? A gente viu que o Thiago, assim, faz muita falta. O Thiago Heleno, ele é um líder ali da defesa, né? Eu acho que isso é o primeiro momento. Uma defesa, ela precisa ter um líder. Uma defesa, ela precisa ter um cara que oriente o time, que faça com que o time, ele tenha um posicionamento melhor, um jogo coletivo de, cara, vamos avançar junto, não vamos ceder impedimento, mas vamos voltar junto também. Assim, um cara que guia ele. Uma defesa precisa de um maestro, até para tentar emocionalmente os jogadores, né? Não deixar que a distração aconteça, que um abatimento específico no jogo, ele contagia o grupo e acho que o Thiago é um cara que cresce muito em jogo grande, o Thiago é um cara que se posiciona muito bem, tem esse enfrentamento contra a defesa adversária de maneira muito... contra o ataque adversário de uma maneira muito constante, assim. O Thiago, a todo momento, quando ele gruda no centroavante, ele não deixa esse centroavante jogar. A quantidade de grandes centroavantes que o Thiago Heleno já botou no bolso é um absurdo. Então, eu só olho para isso e eu vejo um Atlético com potencial de crescer ainda mais. Sabe? E com jogadores que não são dúvidas. Jogadores que são certezas. Certezas de chegar dentro de campo e contribuir. Sabe? Eu acho que essa certeza é a mais importante. Ah, o Fernandinho na volância, vai contribuir. Você não precisa de uma grande mudança tática, você não precisa de uma grande adaptação do Filipão para ver o Fernandinho sendo essa peça importante. Ele naturalmente entra ali e ele vai dar uma resposta. Por quê? Porque o Fernandinho é muito bom. Sabe? Porque o Fernandinho é muito bom. Acho que só isso basta. Em relação ao Thiago Heleno, a mesma coisa. O Thiago Heleno é o nosso melhor zagueiro. Então, quando ele entrar ali, pode-se ter uma dúvida em relação a quem joga junto com o Thiago Heleno. Porque eu acho que essa dúvida precisa existir. Eu não acho que o Pedro Henrique é esse cara que é absoluto na zaga do Atlético. Essa dúvida precisa existir. É uma dúvida que faz sentido. Sabe? Mas que ele vai jogar também é importantíssimo. Então, imaginando que no jogo contra o Fortaleza, no Castelão lotado, você tem dois caras desse para esfriar o jogo, para saber cadenciar, para apelhar o time adversário, me deixa mais tranquilo. Você, com os caras como esses voltando, você naturalmente reforça o seu time reserva. Porque, ah, supondo, Hugo Moura e Fernandinho é a dupla de volante. O Christian, que supostamente é o titular, vai fazer uma dupla com o Eric. Sabe? No time reserva, no time do campeonato brasileiro. Ah, o Thiago Heleno vai ser titular junto com o Pedro Henrique. Você vai ter Nico e Matheus focados para as outras competições. Então, o time reserva do Atlético ainda pode ter o acréscimo do Marlos. Ainda pode ter o acréscimo do Vitinho. Olha o time reserva que o Atlético pode ter. Aí, supondo, Bento, né? Aí, o Orihuela, Nico, Matheus e Abner. Abner fazendo essas duas funções, já que não tem um reserva ainda. Eric, Christian, Marlos, Vitinho, Romulo e Vitor Horto, Pablo. Enfim, é um elenco que tem muita força. São nomes que vão agregar nesses momentos mais decisivos. Sabe? São nomes que vão trazer mais maturidade para esse grupo. São nomes que vão ajudar o trabalho do Filipão. A gente ainda pode ter um acréscimo de um Daniel Alves nessa história, né? Então, assim, é um Atlético que vai se reforçar naturalmente. Sabe? Porque o Atlético vem crescendo sem essas peças. Então, os reforços vão acontecer de maneira interna, mas de maneira muito eficiente. Sabe? Porque qualquer clube do futebol brasileiro que no meio de temporada ganhasse Thiago Heleno, Marlos, Vitinho e Fernandinho, ele estaria soltando fogo. E o Atlético, que chega em umas quartas de final de Libertadores. O Atlético é segundo lugar do campeonato brasileiro. E o Atlético com um empate das quartas da Copa do Brasil, com esses quatro nomes. E mais nomes, naturalmente, vão chegar. É um Atlético muito mais forte. Então, assim, vocês já pararam pra pensar nisso?